Olá, eu me chamo Luiz, faço parte da equipe da BRLogic e hoje eu vou te ensinar a criar a sua rádio online. Nós da BRLogic estamos há mais de uma década trabalhando com soluções para emissoras e web rádios. Temos milhares de clientes no Brasil e no mundo das mais variadas categorias, como rádios comerciais, comunitárias, religiosas e, é claro, web rádios. E eu estou aqui para te convidar a conhecer a nossa solução. Nós oferecemos um período de teste totalmente grátis e sem compromisso para que você possa usar a plataforma. Ficou interessado? Então é só se cadastrar aqui do lado e ativar a sua conta através da mensagem que enviamos para o seu e-mail. Em poucos minutos você vai ter a sua rádio criada e pronta para receber a sua audiência. Me acompanhe aqui no vídeo que eu vou te mostrar a nossa solução. Esse é o painel de administração que você vai ter ao criar uma rádio na BRLogic. Aqui na parte direita há uma barra de progressos que vai te mostrar os primeiros passos logo após criar a sua conta. E no meio da tela há uma lista de guias em vídeo para te mostrar como usar cada uma das ferramentas que a nossa plataforma oferece. Você vai ter uma tela exclusiva para gerenciar a transmissão da sua rádio. De forma rápida, há como conferir a audiência da sua rádio e o status da transmissão para checar se você está no meio de uma transmissão ao vivo ou se a sua rádio está online com o AutoJ. Além disso, o envio de arquivos e o gerenciamento das playlists é feito de forma extremamente simples e intuitiva. Em poucos passos você poderá enviar suas músicas e demais arquivos de áudio para a rádio, criar uma playlist e iniciar a transmissão. Quer mais dinâmica para a sua rádio? Sem problemas. É só criar várias playlists e agendar o horário de reprodução de cada uma delas, tudo através do painel de administração. Você também pode criar várias senhas de transmissão diferentes e gerenciar cada um dos locutores da sua rádio de forma individual. O painel oferece diversas ferramentas que foram criadas para te dar controle absoluto sobre a rádio. Estatísticas completas, histórico de reprodução, construtor de players e uma biblioteca de áudio super completa. E você também precisa de um site para divulgar a sua rádio, certo? Criando uma conta com a gente, você recebe um sistema completo de site administrável sem custo adicional. Com o sistema de arrasta e solta, você escolhe o layout do seu site, quais recursos quer deixar disponível remover e muito mais. Você pode adicionar notícias, fotos, anúncios, vídeos e qualquer conteúdo que seja interessante para a sua rádio. E claro, fornecemos também um construtor de aplicativos para smartphones Android. O app é incrível e permite a adição de uma grade de programação vinculada ao site da sua rádio, além de oferecer recursos de interação entre ouvinte e emissora de forma simplificada. Já pensou em ter o seu ouvinte acordando com o despertador que toca a programação da sua rádio? Pois o aplicativo Android que desenvolvemos tem esse recurso também. E aí, o que achou da nossa plataforma? Legal, né? Se você ainda não criou a sua conta, então aproveite e crie ela agora mesmo. Qualquer dúvida que você tenha durante o período de teste grátis, converse com a nossa equipe de suporte técnico. Nós vamos te ajudar no passo a passo para deixar a sua rádio no ar do jeito que você deseja. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.